Você quer entender como ter uma loja virtual de graça, utilizando a plataforma do MercadoShops e quer entender se isso vale a pena ou não? Eu vou colocar vários pontos aqui e também tem pontos de atenção para você ponderar na sua escolha. Mas vamos lá falar sobre MercadoShops, vale a pena ou não vale a pena? Eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace e bora para o vídeo. O MercadoShops é a plataforma de e-commerce do Mercado Livre, então ele é a versão de loja virtual própria do Mercado Livre, onde você pode personalizar o seu domínio, onde você pode usar o subdomínio deles também, se você assim quiser, mas sim, ali não tem concorrente, ali só tem os seus produtos e os seus anúncios para você poder trazer ofertas também para o seu cliente. O MercadoShops nasceu para ser um apoio para o Mercado Livre, então tudo foi sempre muito interligado e muito pouco trabalhado na plataforma do MercadoShops. E de uns tempos para cá, o Mercado Livre mudou toda a estratégia de MercadoShops e sim, o Mercado Livre quer posicionar o MercadoShops como uma plataforma de e-commerce que é e principalmente super tecnológica e já vem fazendo muitas mudanças. Então muita coisa que eu vou falar aqui, sim, pode vir mudando e muita coisa que eu vou falar aqui já mudou muito do começo até agora. Então vamos lá, vamos falar agora sobre 5 vantagens. Eu vou citar 5 positivos e depois também vou trazer alguns pontos de atenção para você poder olhar. O primeiro ponto é o SEO. O que é o SEO? É a sua indexação orgânica e a sua loja virtual no Google. Hoje o MercadoShops é feito sobre a mesma estrutura tecnológica e mesma estrutura também dessa parte por trás dos códigos que envolvem a plataforma. Então você tem um SEO otimizado, tanto quanto ele é otimizado para o Mercado Livre. Quantas vezes você já viu uma oferta do Mercado Livre super bem posicionada ali nas páginas de busca, trazendo como principal fator. Então sim, o SEO vai fazer um diferencial e agora ele vai estar jogando direto para a tua loja, quando a gente falar de MercadoShops. O segundo ponto são tarifas reduzidas. O Mercado Livre entende que como uma plataforma de loja virtual, ele não pode cobrar as mesmas tarifas do que são cobradas no Mercado Livre. Porque afinal, na sua loja virtual, você vai ter que trazer os seus clientes, que é diferente quando a gente está no Mercado Livre, que eles trazem os clientes inteiros para a gente poder vender. Então dessa forma, as tarifas são reduzidas. Eu não vou travar aqui as tarifas. Por quê? Porque eu sei que o Mercado Livre está fazendo várias ações, mas elas são bem, bem, bem reduzidas quando a gente compara com a própria tarifa dos Marketplace ou até mesmo quando a gente compara com tarifas de outras lojas virtuais. Você fica super competitivo dentro dos parâmetros que a gente tem que puxar ali dentro. O terceiro ponto, tá? Você pode utilizar ofertas do Mercado Livre. O que eu estou dizendo como oferta? O seu anúncio, você anunciou essa caneta no Mercado Livre. Você pode ter ele só no Mercado Livre, você pode ter esse anúncio só no seu Mercado Shops, na sua loja virtual, ou você pode ter ele tanto no Mercado Shops quanto no Mercado Livre. Quais são as diferenças de tudo isso? Quando você deixa a sua oferta só na sua loja virtual, a venda entra na sua plataforma, a gente vai falar disso já já, normal no Mercado Livre, na sua integração e etc. E ele está só no seu Mercado Shops, só na sua loja virtual. Às vezes você tem que mudar uma foto, às vezes você tem que trabalhar um título diferente, às vezes você tem que mudar alguma informação do teu anúncio quando a gente fala de e-commerce próprio. Então você vai conseguir ter essa liberdade. Só você entrar em anúncio, editar, ali em cima tem a seleção. Quando ele está na tua loja virtual e no Mercado Livre, tudo que você vende também pela tua loja virtual e entra, né, a venda, ele também conta como uma relevância para o seu anúncio ganhar destaque e ganhar espaço dentro do Mercado Livre. Afinal, eles são a mesma oferta, só que uma está lá no Mercado Livre e essa outra oferta está lá na tua loja virtual. Quando você deixa ele só no Mercado Livre, ele não aparece no teu Mercado Shops. Então você não precisa levar tudo. Ah, Lê, mas eu tenho uns 10 anúncios dessa caneta aqui, porque eu uso ela de várias formas. Eu faço um monte de kit, eu não queria poluir minha loja virtual. Você não precisa poluir a tua loja virtual. Você simplesmente pode colocar realmente o anúncio só no Mercado Livre. Outra vantagem, ela é integrada. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela é integrada ao Mercado Livre. Então o Mercado Shops é integrado ao Mercado Livre. Tudo que você vende no Mercado Shops entra como uma venda no Mercado Livre normal. Se o produto estiver no Fulfillment, vai ser enviado no Fulfillment. Se o produto estiver flex, vai entrar como flex. Se for na tua coleta, vai coletar junto com a coleta do Mercado Livre. Se for etiqueta de correio, vai sair etiqueta para você imprimir. Se você tem uma integração, né, você tem ali, por exemplo, um bling integrado ao teu Mercado Livre, todas as suas vendas entram no Mercado Livre. Então, consequentemente, funciona tudo. Se acabar o estoque, você zerar no Mercado Livre ou você zerar na sua integração, zera também sozinho lá no Mercado Shops. Então esse é um grande diferencial, porque você consegue trazer todas as políticas de frete, você consegue vir de forma bem agressiva também, utilizando o Fulfillment, todo o apelo do Fulfillment também, para uma oferta dentro da tua loja virtual ali direto. Outro ponto é a integração com as redes sociais, tanto com o Google Shopping, quanto com o Instagram, com toda essa parte de mídia, de tráfego, já está integrado. Então você consegue colocar um Google Analytics, você consegue acompanhar a tua loja também, porque aí você vai fazer tráfego, né, você vai fazer um tráfego tanto do Google quanto do Facebook, você tem que medir esse resultado. Falando, né, da tua loja virtual, que é diferente do Mercado Livre, que eles fazem o tráfego lá para a tua venda. Aqui você vai trazer os seus clientes, então você pode fazer. Na sua loja do Mercado Shops, você pode pôr o seu telefone, você pode colocar e-mail para capturar, você pode fazer várias ações, ponto de contato, o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é pegar um link do seu Mercado Shops e mandar dentro do Mercado Livre, tá? Então isso daí não pode fazer, não pode interagir nesse sentido, porque o link da tua loja virtual é um link externo. A estrutura é a mesma, mas o link é externo. Inclusive, nesse cenário, se você optar por só usar o Mercado Shops e tirar todas as tuas ofertas do Mercado Livre, você também consegue fazer. Você pode ter só uma loja virtual. Se você achar assim interessante, eu não acho, mas você pode fazer isso dessa forma. Então, muito importante esses cinco pontos dentro desse jogo. E um outro fator, para quem está com aquela reputação ali meio baleada, amarelinha, laranjinha, vermelhinha lá no Mercado Livre, você pode usar o Mercado Shops como um potencializador, como um recuperador dentro do seu plano. Por quê? Porque no Mercado Shops não tem termômetro. Então, quando eu entro num produto da minha loja virtual dentro do Mercado Shops, ele não mostra o meu termômetro vermelho, nem laranja, nada disso. Então, você pode fazer tráfego, gerar venda na tua loja virtual ali do Mercado Shops. E essa venda, ela conta para as vendas da tua conta. Então, se você tem muito cancelamento, se você tem muita reclamação, se você tem muito atraso, quanto mais você fizer certinho aqui na loja virtual, mais ela impacta positivamente, tá? A sua conta no Mercado Livre. Então, também é uma grande saída ali dentro. Mas, como nem tudo são flores, nem tudo são rosas ali dentro, eu separei pontos de atenção aqui para a gente também. O primeiro ponto é que a logística. É muito bom utilizar a logística do Mercado Livre, mas para alguns segmentos, a logística é algo muito peculiar. Ali eu entrego geladeira, ali eu entrego sofá, eu entrego um produto pesado e grande. A gente sabe que hoje o Mercado Livre tem uma certa dificuldade nessa logística muito, muito, muito pesada. Então, se o seu produto está na coleta, 100% tranquilo, está no ponto de envio, tranquilo. Agora, uma geladeira não está no ponto de envio. Então, ela também não pode estar no full field. E aí sim, hoje é uma desvantagem, porque você vai cair naquela mesma questão das tabelas, que hoje se aplica ao Mercado Livre. Então, se você tem hoje essa particularidade no teu negócio, isso com certeza vai ser melhorado e trabalhado, mas você ainda não consegue plugar transportadoras direto, a não ser que você tenha a modalidade de envio que se chama ME1, que é a modalidade que o Mercado Livre permite essa integração. Muito voltada para lojas oficiais, não para sellers normais, porque tem várias particularidades ali no vídeo só para falar de ME1. Mas é um ponto, o primeiro ponto que eu separei de atenção. O segundo ponto, a gente ainda tem um tema, um layout da nossa loja um pouquinho engessado. Então, eles já começaram a mudar isso daí, já estão liberando para algumas lojas específicas poderem mudar o seu CSS que eles chamam, que é toda a parte do código ali, do visual da tua loja, mas isso ainda não está em ampla escala para todo mundo. Com certeza vai ser trabalhado e vai ser melhorado, mas é um ponto, tá? Você vai ficar preso aos padrões de layout que hoje existem ali dentro. Terceiro ponto, produtos proibidos. Se você sabe que você atua com produtos que o Mercado Livre não aceita ou tem um alto risco de bloqueio, e aqui não estou nem dizendo produtos ilegais, às vezes você está numa categoria cinza, no mercado cinza. O que é o mercado cinza, rapidinho? É um mercado que não é nem ilegal e nem legal. Ele não tem uma regulamentação específica que legalize ele, mas não tem também uma regulamentação que diga que ele é ilegal. Tem várias categorias nesse sentido. Então, se você estiver na lista de produtos proibidos do Mercado Livre, consequentemente, você não vai poder usar o Mercado Shops, porque ele segue as mesmas políticas e regras do Mercado Livre para análise dos produtos. E o quarto ponto, descontos exclusivos. A parte promocional da loja virtual do Mercado Shops ainda não está 100% trabalhada. Então, também é um ponto de atenção. Você fala, putz, ali, eu uso muito várias coisas aqui dentro, né? Eu uso muito cupons, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Você vai ter uma certa dificuldade hoje, mas isso também, com certeza, vai ser melhorado. A gente sabe que ele já tem isso trabalhado para o seu negócio. E o último ponto é que o remarketing do carrinho abandonado, o carrinho do Mercado Shops, ele finaliza no Mercado Livre. Isso não é um problema, segundo os próprios números que eles apresentam, para a conversão. O carrinho do Mercado Livre é otimizado para a conversão. Mas quem abandona, ali dentro, o nosso pixel já não está mais pegando. Aí, o próprio Mercado Livre faz o remarketing para essa galera, que abandona o carrinho lá na frente, tá? Então, esse é mais um ponto ali. Tudo que eu acabei de falar são pontos de atenção, porque pode ser que nenhum deles afete o seu negócio. Sim, o Mercado Shops hoje tem muito mais benefício do que malefício, tá? Então, são pontos de atenção só para você entender a particularidade do seu negócio hoje. E é importante a gente lembrar que, como toda loja virtual, ela não vende sozinha. Se você só ativar o Mercado Shops, ela não vende sozinha. Você vai precisar trazer pessoas para comprar. E o melhor de tudo é que é de graça para ativar o Mercado Shops, para você ter a sua loja virtual 100% gratuito, utilizando a tecnologia do Mercado Livre. Ponto importante agora, se você já tem o e-commerce, se você quer saber como é que a gente pode te ajudar, né? Uma loja virtual própria, você vende em Marketplace, quer saber como é que a gente pode te ajudar. A Universidade Marketplace hoje é a maior consultoria em Marketplace do Brasil e nós somos o maior consultor do Mercado Livre até hoje, tá bom? Temos mais de 200 clientes ativos na nossa consultoria e mais 700 empresários dentro dos nossos treinamentos ativos. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você falar com a nossa equipe, porque inclusive sobre e-commerce próprio, loja virtual própria, a gente também pode ajudar o seu negócio. Então vem falar com a gente, conta aí para mim aqui embaixo do vídeo o que você tem de experiência com o Mercado Shops. Lembra aqui do lado de dar o gostei para a gente continuar e saber que a gente está acertando e se inscrever no canal se você não está inscrito. Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho